Música 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 Elas pegam a DMD, ela já tá preparada PTT sou bola, vi essa bota, ela joga xélega pra frente na pala Bem novinha se envolver, hoje você vai chutar na noite toda Vai, joga xélequinha moça, na rola, cê tá confusa Vai, joga xélequinha moça, vai na rola, cê tá confusa Ela acenda de cana por cima, ela tá, ah, ah Mas ela acenda trafando pra tropa, tá a cara da soldação Perto é dessa bota, vi essa bota, ela senta pra cana, tá seguindo Música Música